Ô Jão, lá no seu Eduardo tá até um jeito mais não, viu? Ó, não tá recebendo eu mais. Quando me recebe, tá xingando tudo eu lá, mal educado. Ele tá falando até pro Bidu mentir pra mim, falando que ele não tá na roça. E eu vou precisar de uma ajuda sua lá. E como é que foi semana passada lá, Juninho? Então, segunda-feira, eu fui lá mais pra levar os remédios do Marelão, né? O cachorro dele. Que remédio do Marelão, Juninho? Então, porque no domingo, né, eu tava saindo da roça lá com o carro. Aí eu dei uma esbarradinha no Marelão, né? Mas assim, ele já tá bom já também. E você foi lá mais algum dia, Juninho, da semana? Ô Jão, então, isso aí que eu não tô entendendo. Eu fui lá todo dia essa semana, ué. E todo dia que hora, assim, você aparece lá? Ah, onze e meia, meio-dia. Que aí eu já aproveito e mostro lá com ele, né? Ei, Juninho, meninão, meu garotão, só vem até camisa 10. Essa leva, olha. Ô, Bertinho, aí, deixa eu falar um negócio pra você. O produtor não gosta que você vai almoçar na roça dele, não. O único momento que o produtor gosta de almoçar com você é se você pagar. Você tá liso? Ai, Jão, não. Por que você fala? Sabe por quê, Juninho? Porque, pelo que eu sei, nossa revenda não tá quebrada, não. E eu vou te falar um negócio. Nós temos parceria com a Ceres AgroBank, que é o Banco do Agro, só. Sabe o que você vai fazer? Pega o seu Eduardo, fala, seu Eduardo, escolhe onde você quer almoçar. Vai na churrascaria mais top que tem. Fala, leva o Bidu, a Rosana, leva até os cachorros, se precisar. Não, Juninho, tá bom. Tá bom, você tem razão mesmo. Aí, pra resumir, no final da semana, eu fui lá pra levar a bonificação do aminoácido dele. Que bonificação de aminoácido, Juninho? Eu não te contei, né? Então, na hora que eu fui passar o manejo pra ele ali, conta, regra de três, eu errei na conversão, né? Mas, assim, foi coisa de 1, 2, 0 ali na dose do herbicida, né? Aí, acabou dando uma fituzinha na cana dele. Ah, 1, 2, 0 só, Juninho. É pouca coisa, se você for ver, né? Chegou a matar. Pô, Jão, não, então, só matou nas horas que aplicou. Em que Zara que aplicou? Na Zara é tudo.